E aí galera, tudo beleza? Chegou mais um produto da loja GearBest, na verdade é o BlueBoo S1, como vocês podem ver. Vamos agora, agora, abrir a caixa desse produto, das primeiras impressões, ver o que vem dentro da caixa. Porque eu considero esse aparelho até que um aparelho com configurações decente, como por exemplo, ele tem um processador da MediaTek, é o LP25, que geralmente está incorporado em smartphones a níveis intermediários avançados, tem 4 GB de memória RAM, memória RAM pra caramba, 64 GB de armazenamento também, configurações de câmeras até que decentes. Mas não adianta nada ficar falando sobre as fichas técnicas do aparelho sem realmente saber do que ele é capaz. Então vamos abrir agora a caixa, fazer as primeiras configurações e conhecer um pouco mais sobre esse aparelho. Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer e pra me ajudar e pra que o Dui possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem. Então, vamos lá! Pois bem, pessoal, agora vamos abrir a caixa, que nem estará lacrada. Olha só essa caixa, o aparelho plastificado aqui, bem protegido dentro da sua caixa de proteção. Vamos abrir aqui. Ó, logo de primeira eu posso sentir que o aparelho tem uma pegada bem quadradona, sabe? É um aparelho bem quadrado, parece um tijolo, um monobloco, sei lá, que diacho é. Então vamos ver o que é que vem mais dentro da caixa. Olha, aqui provavelmente é o que? Olha, capinha de proteção, guias e manuais de instruções em inglês. Interessante, aí sim, capinha de proteção tem que vir pra esses aparelhos meio desconhecidos. Porque é difícil encontrar no Mercado Livre ou qualquer outra loja a capa pra esses smartphones. E eu espero que venha também uma película de proteção. Será que vem? Ah, veio, ó! Uma película de proteção também, nem tinha visto. E aqui provavelmente estão os cabos, carregadores e etc. E é isso mesmo, ó! Olha só o adaptador, porque ele provavelmente não tem entrada pra cartão ou pra entrada pra fone de ouvido. Então ele vem com esse adaptadorzinho, a chavinha pra remover o slot SIM, o carregador adaptador, carregador comum aparentemente. E o cabo USB, micro USB, não, na verdade, tipo C, né? E tá aí, basicamente é tudo isso que vem dentro da caixa. Agora vou fazer a inicialização do aparelho pela primeira vez. Enquanto ele vai iniciando, vou fazer as configurações também. E vou aqui voltar já já, depois que eu configurar ele completamente, pessoal. Pois bem, pessoal, aqui está o Bluboo S1. Já fiz as primeiras configurações, configurei as impressões digitais pra gente ver o quão preciso ela é. Já dei uma olhadinha na câmera frontal, na câmera principal também. Estou instalando um joguinho aqui também pra gente experimentar com esse controle que vou inaugurar até nesse vídeo. Pois bem, né? Ao perceber aqui, ao fazer as primeiras configurações do dispositivo, percebi que ele tem algumas modificações até que sutis, né? Por exemplo, essas modificações de ícones aqui que deixaram todos os ícones arredondados. Eu até gostei disso, porque qualquer aplicativo que você baixar, qualquer aplicativo de terceiro que não esteja presente nativamente no aparelho, vai ficar nesse mesmo formato arredondo. Então, isso organiza, né? O aparelho, a interface completa do aparelho. Já coloquei também aqui meu chip da Claro pra saber se ele está funcionando perfeitamente aqui no Brasil. Aqui, ó, notificação da Claro, aqui o sinal do 3G, né? O sinal da operadora, tudo funcionando. Beleza, é um aparelho desbloqueado, claro, que vai funcionar qualquer chip de operadora aqui do Brasil, principalmente. Outras coisas que eu posso perceber. Deixa eu logo experimentar esse sensor de impressões digitais aqui pra saber o quão eficiente ele é, né? Ele não é tão eficiente assim, quer dizer, ele é eficiente, mas não tão rápido assim se comparado ao OnePlus 5, por exemplo. Olha só, você coloca o dedo, tá vendo? Tem um pouquinho de atraso, mas cumpre bem o seu papel. Então, basicamente é isso. Agora, como eu falei, ele vem com essa capinha, né? De silicone. Então, ele vai ser protegido por essa capinha. Você não vai precisar recorrer a uma capinha extra e comprar na loja, porque já vem inclusa no pacote de compra. Então, você já economiza aí, porque a empresa, a fabricante, já inclui essa capa de proteção no pacote de compra do aparelho. E, não sei se vocês estão percebendo aí, mas essa capinha tem uma proteção, ela passa um pouquinho do design do aparelho. Então, se o aparelho cair assim, ó, vai ser protegido, porque essa capinha não permite que a tela tenha contato direto com a superfície. Então, é legal também. E ainda vem aqui com a película de proteção também, que eu ainda não apliquei. Vou aplicar já, já. Mas aqui é só as minhas primeiras impressões com relação a este dispositivo, que pode ser uma boa opção para você comprar aí, né? Está custando aproximadamente R$470,00 na loja GearBest, que foi a loja que nos forneceu, inclusive. Claro que você paga uma taxa de aproximadamente R$200,00 também. E, deixa eu tirar de novo aqui para ficar mais confortável. Eu percebi, pessoal, que a pegada desse aparelho é bem, assim, bem quadrada, né? Porque você pode ver que ele é bem semelhante ao Mi Mix 1, a primeira geração, né? Era bem quadrada, assim, a pegada não tão gostosa, assim. Ainda quando você colocar aquela capinha de proteção, vai ser um pouquinho mais difícil segurá-lo na mão, por causa da sua robustez, por causa também da sua espessura aqui, pessoal. Ele é um pouquinho grosso, realmente. Mas, como eu disse, ele tem boas configurações, configurações até que decentes, né? Como, por exemplo, 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento e está custando aproximadamente R$470,00 na loja GearBest. Agora, eu vou experimentar um pouquinho do áudio desse aparelho, pessoal. Deixa eu reproduzir aqui uma música, que eu já estava reproduzindo aqui antes. Espero que o YouTube não bloqueie o vídeo. Como eu estou com o microfone aqui fixo, vocês podem não ouvir tão bem aí, como eu estou ouvindo aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Ele tem um único alto-falante. Um único alto-falante. Agora, deixa eu experimentar também a câmera do aparelho, né? Já capturei algumas fotos aqui, vou passar aí atrás do vídeo para vocês visualizarem um pouco. Mas deixa eu capturar aqui uma foto de um objeto que está aqui na minha frente, só para vocês terem uma ideia, né? Porque eu estou em um ambiente aqui um pouco fechado, então, no ambiente aberto, provavelmente, essa foto vai ser bem melhor, né? A resolução, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Estou com uma dificuldade aqui de focar no objeto. Ele tem um foco um pouquinho lento. Ah, é porque eu estava um pouco, muito próximo do objeto. Pois bem, capturei aqui. Aqui é a imagem do drone que está aqui na minha frente. Só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês visualizarem melhor. Deixa eu aproximar um pouco mais o smartphone. É só para vocês terem uma ideia da qualidade da imagem. Deixa eu capturar agora uma foto através da câmera frontal. Quando você vai usar a câmera frontal, você tem que virar o smartphone, porque a câmera, ela fica na parte inferior do smartphone, por causa da proporção de tela, né? Que tem bordas reduzidas. Então, é como aconteceu no Mi Mix 2, né? E o Mi Mix 1 também. Então, virando aqui o aparelho, agora... Capturar uma foto aqui, para vocês terem uma ideia. Deixa eu agora exibir essa imagem para vocês. Tudo em tempo real aqui. Pois bem, está aí. Um zoomzinho aqui para vocês darem uma olhada aqui no objeto. Uma outra imagem que eu capturei. Cadê? Aqui uma outra com a câmera frontal também. A qualidade não é das melhores. Eu também não sei se é por causa do ambiente aqui que não está tão iluminado assim. Mas, como vocês podem ver, é um aparelho a nível intermediário avançado. Eu posso considerar isso por causa das suas configurações, né? Processador LP15, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. A câmera, as configurações de câmera, que é a câmera dupla traseira, é 13 megapixels, é 16 megapixels, mais 3 megapixels. Essa segunda câmera provavelmente é a câmera fake, só para capturar ali aqueles objetos com o efeito modo profundidade de campo. A câmera frontal é de 5 megapixels, então a câmera padrão não tem nada demais nesse aparelho. Agora eu vou executar aqui o vídeo, o jogo, ah, já baixou aqui, ó, Dead Reds. Vou executar através desse controlezinho aqui que estou inaugurando agora para vocês visualizarem. Ah, pois bem, pessoal, aqui o controle está funcionando perfeitamente. Eu estava utilizando antes, deixa eu matar esses bichos aqui, essas aranhas caranguejeiras. Eles vêm para cá, para cima de mim, mas eu já sei que eu aqui detono tudo que vem na minha frente, Pivete. Eu tenho que fazer aqui, é só uma demonstração para vocês verem como é esquema. E aqui com esse controle, qualquer jogo no Android fica perfeito, hein? Olha, eu vi um bicho doido correndo lá, vi um nada, ó. Aí eu dou logo na cabeça dele e detono. Aí vem mais duas aranhas, eu dou logo assim. Deixa nem encostar em mim, tá ligado, Pivete? Aqui, esse controle aqui, mano, é uma mão na roda, hein? Porque funciona perfeito, melhor que ficar tocando na tela. Muito melhor que ficar tocando na tela, tem que ficar olhando aqui, porque se vier algum bicho doido aqui... Aí, ó, vi um bicho aqui, mano, nem vinha, veio por trás de mim, ó. E aí vem outro aqui, ó. Vem mais duas aranhas aqui, eu dou detono logo. Sai daqui, mano. Agora eu tenho que carregar sua célula, coletar e levar lá pra aquela parada lá, pra depositar e completar a missão. Só pra... Aqui... Sai, baixa, cambarra de filhafé. Ó, ó, pra ir. Se eu clicar sem depositar ali, eu já tava com a missão completa praticamente, mas... Os caras me mataram antes de eu chegar lá. Pois bem, pessoal, essas foram as minhas primeiras impressões com relação ao Blue Bull S1. Um aparelho até que tem umas configurações decentes, como vocês viram aí, né? 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento. Um processador da MediaTek, que é o Helio P25, de 2.5 GHz. Então, a frequência dele, o clock máximo dele, até que é bacana também, como eu falei com vocês, até que tem uma configuração decente por causa disso. A câmera, nada demais, normal, tanto frontal quanto principal. O legal é o preço dele, né? 470 reais, Knowledge Gear Bash. E você vai ter essas características aí, irmão. Ele tem a proporção de tela, o destaque dele é realmente essa tela aí com proporção de tela mais ampla, as bordas reduzidas, inclusive o tipo de tela IPS LCD com resolução Full HD. Legal, aceitável. O problema dele é que não tem entrada para o fone de ouvido. Então, tem esse porém, né? Porque você vai ter que estar andando com aquele adaptadorzinho para quando for utilizar um fone de ouvido. A saída de som dele, ok, também nada demais. Lembrando que essas são apenas as minhas primeiras impressões do aparelho. Eu precisaria estar um tempo maior com o aparelho em mãos para dar um veredito final sobre o quão interessante é esse dispositivo. Mas eu acredito que esses comentários meus aí já é o suficiente para você decidir entre este ou as demais opções de dispositivos móveis que está disponível no mercado. Então, este também é uma das opções aí que você tem para escolher. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, qualquer outra dúvida, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.